Música Começa agora o Norte Investigação Eu sou o jornalista Josley Cardinô E no programa de hoje você vai conhecer os detalhes sobre a aquisição de kits educacionais para a rede pública de ensino no estado do Acre O governo estadual fechou um contrato de quase 40 milhões de reais com a empresa RBL Tecnologia Educacional Responsável por fornecer kits de laboratórios em 163 escolas públicas No entanto, apesar da compra milionária, estudantes afirmam que nunca viram nem utilizaram os materiais em sala de aula Nós vamos acompanhar agora a reportagem investigativa feita pela equipe do Norte Investigação Pode rodar Música Em dezembro de 2022, o governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Educação e Esporte Firmou contrato com a RBL Tecnologia Educacional, que tem a sede em Curitiba A empresa foi contratada por quase 40 milhões de reais para fornecer kits para laboratórios de 163 escolas estaduais O núcleo de investigação do Grupo Norte de Comunicação recebeu diversas denúncias informando que grande parte das escolas do Acre nunca receberam esses kits E os alunos da rede pública sequer ouviram falar sobre os equipamentos que foram adquiridos pelo Estado para melhorar a qualidade de ensino nas escolas Buscamos resposta nas unidades de ensino Música Nessa escola, localizada no centro de Rio Branco, questionamos a diretora da escola sobre os equipamentos Mas a gestora não soube responder se havia chegado ou não os kits até a unidade de ensino Bom dia Simone, diretora, não posso te ajudar? Hoje estamos fazendo uma matéria com relação das escolas que possivelmente tenham recebido equipamentos Relacionados à física, laboratório, matemática A gente quer saber se a sua escola recebeu Sim A gente poderia pegar imagens? É porque assim, querido, hoje está um dia bem complicado A gente está sem energia, eu estou tentando com a Energiza, está um caos É só o equipamento mesmo que eu preciso É porque realmente hoje eu não estou num dia bom Se você puder passar no outro dia Estou tentando resolver, está tudo desligado Está um caos, a escola está um caos E não estou realmente com a cabeça Mas a gente recebeu Se você puder passar para falar com os professores Eles inclusive utilizaram, viver ciência Eles usam, né? O professor de física até que fez uso Ele nem chegou ainda porque ele é coordenador do 1 da tarde, né? A gente acabou tendo que suspender as aulas Então hoje assim, tá complicado, tá? Peço desculpas Nas ruas da capital, os alunos relatam nunca ter visto os kits E outros afirmam que os laboratórios das unidades de ensino nunca são usados Não, não cheguei a nenhum momento de saber ser informado até pela escola Ou pelos líderes de salas E chegou equipamento dessa forma na escola E principalmente aqui, na minha vez eu não cheguei a ver Mas tem uma sala que tem as coisas Só que nunca foi utilizada assim Aí eu não posso dizer se chegou novos ou não Não que eu saiba Não entregaram não Não entregaram Porque se a gente tivesse entregado para a gente A gente teria visto A gente não viu nada entregando nada Não, a gente ainda não teve acesso aos laboratórios por conta da greve Então a gente não sabe se chegou material Mas assim, quando eu fui para o laboratório Não tinha chegado não Nada ainda Não vi que chegou não Material novo Nesse vídeo institucional Um professor fala como os diretores das escolas Devem proceder ao receber os kits da RBL Então a gente está falando sobre os laboratórios multidisciplinares De química, física, biologia e matemática Distribuídos pela empresa RBL E a caixa, você vai receber os volumes Ela tem aí a marca da empresa Ela tem também ali uma etiqueta colorida Indicando cada item Então isso aí já vai ajudar muito também nesse processo De uso e manuseio dos laboratórios Denúncias também apontam um possível superfaturamento No valor dos itens comprados pela Secretaria de Educação A compra prevê a contemplação de 163 escolas Ou seja, cada kit custa em média 240 mil reais Em consulta aos sites da empresa especializada na área de educação Os kits citados no termo de adesão Custam entre 6 a 9 mil reais Neste documento que tivemos acesso Mostra a disparidade de valores entre o valor pago pelo governo E o valor praticado no mercado Nesse gabinete de aço Custa no mercado em média mil reais Mas o governo pagou 3.504 reais Esse kit de física custa nesse site Pouco mais de 9 mil reais Porém, a Secretaria de Educação do Acre Custou 57.942 reais e 37 centavos Um sobrepreço de cerca de 540% Vocês ouviram os alunos? Eles nunca, repetindo, nunca viram esses equipamentos Será que o governador sabe responder? A compra custou quase 40 milhões aos cofres do estado do Acre Um verdadeiro absurdo Uma compra desse valor Não ser Nenhum equipamento Utilizado nas escolas Nenhum A nossa equipe não detectou Não viu Nenhum equipamento Comprado Sendo utilizado Atenção Ministério Público Tribunal de Contas Outras entidades de fiscalização A Secretaria de Educação do Acre Aderiu uma ata de preço No estado da Bahia E comprou todos os itens Que estavam no documento Eu gostaria de saber Como que foi feito o estudo de necessidade Para adquirir todo esse material Para as escolas do Acre Havia necessidade? Secretário As crianças Os adolescentes Precisam, na verdade De merenda de qualidade Queria relembrar aqui Em abril deste ano Funcionários da escola Jornalista Armando Nogueira Denunciaram que a merenda escolar Estava sendo feita com carne estragada Com pelanca Isso é bronca E você que nos acompanha Em toda a região norte Em outros estados do Brasil Envie sua denúncia Para o Norte Investigação O nosso número Prefixo 92 99297 2401 Viu algo suspeito Alguma irregularidade Envie para o Norte Investigação E eu garanto Nós vamos investigar Na segunda parte Da nossa reportagem investigativa De hoje Procuramos a empresa responsável Pelo fornecimento Dos kits educacionais Para as escolas públicas Do estado do Acre Também conversamos Com o secretário de Educação E Esporte Para saber por que Os kits não estão sendo usados Nas escolas Vejam De acordo com o Diário Oficial O contrato foi assinado Pelo secretário de Estado De Educação, Cultura e Esportes Abisson Carvalho de Souza Ele recebeu nossa equipa Em uma unidade de ensino E negou as possibilidades De irregularidades no contrato Secretário ainda dentro das denúncias Surgiu a questão do superfaturamento Os kits são vendidos A um valor de mais de 6 mil Já no estado do Acre Ele é vendido a quase 9 mil reais Como é que se explica isso? O kit foi uma licitação Que foi feita pelo estado da Bahia É um pregão eletrônico Nós pegamos carona Porque naquele momento Quando nós cotamos A cotação foi a maior Com isso nós entendemos Que o custo-benefício Deste momento Foi pegar esta carona Não só foi o Acre Que pegou Diversos estados A própria Bahia adquiriu Que o governo do estado A Bahia é de Educação E isso foi através De conversas entre os secretários No conselho Nós temos um conselho Que nós compartilhamos informações E buscamos através Do melhor caminho Encontrar soluções Para melhorar a qualidade da educação Então a gente desconhece Esse processo já tem Uma auditoria junto Ao Tribunal de Contas do Estado Com todas as suas justificativas Buscando mostrar transparência Todos os relatórios Foram enviados ao Tribunal de Contas Então a gente está muito tranquilo A prova dos laboratórios Em salas Nas escolas Estão feitas São laboratórios Que são essenciais No novo ensino médio No ensino integral E que nós temos expansão Do ensino integral Para todas as modalidades de ensino É fundamental Equipamentos como esse Para garantir uma melhor Relação de ensino e aprendizagem Trazendo a teoria Para a prática São essas vivências Que hoje as escolas Tentamos ouvir a RBL Que é a empresa Responsável Por fornecer os equipamentos Para 163 escolas Previstas no contrato Porém Em nota A empresa disse Não ter interesse Em falar sobre o assunto O site da Receita Federal Mostra que os proprietários Da empresa São os empresários Luiz Bispo Bezerra E Roberson Carlos Ludgerro da Silva Em consulta ao site De processos Os nomes aparecem Em investigações de crimes Contra a ordem tributária E crimes da lei de licitação Esse especialista Em direito administrativo Explica que a modalidade De contratação Foi através da ata carona Ele diz Que é essa prática comum Em muitos governos do Brasil Mas o que eu faço? Imagina Eu tenho o valor de compra De um produto De um bem Para entregar no estado do Acre Você acha que vai ser O mesmo preço No estado da Bahia Se o fornecedor Daquele bem Tiver condições De assegurar Porque ele vai ser Obrigado a entregar O mesmo produto Que ele entregava Na Bahia Pelo mesmo valor Que ele entrega No Acre Independente Dos custos De entrega dele Então veja bem Quando eu faço Uma carona Tem uma ata De risco de preços Eu tenho que ter A garantia Não só da administração Compradora De que vai ter Dotação orçamentária Para comprar Quanto da empresa Privada Vendedora Que vai ter condições De fornecer Na mesma forma Do órgão público Inicial Que foi o que gerou A carona Nesse caso A Bahia O profissional Destaca Que tanto a empresa Como o governo Precisam comprovar Como os kits Estão sendo utilizados E quais as escolas Já receberam Estamos falando aí De uma lesão Ao erário De um dano Ao patrimônio público Isso aí Na Constituição Federal Ela é Passível Essa lesão Ao erário Caso alguém Tenha conhecimento De uma ação Do Ministério Público Via ação popular Mas também Dos próprios órgãos De controle Como o Tribunal De Contas E o próprio Ministério Público Também tem a competência De agir Caso sejam Invocados Porque invoca É o controle social Então ele vai dizer Olha Ministério Público Tribunal de Contas Eu sou pai do aluno Da escola tal E aqui está dizendo No plano de aula Que ele vai ter A aula De um documento Com o equipamento Que está previsto Nessa compra E o meu filho Disse que nunca Viu esse equipamento Nunca teve Utilização desse equipamento Então eu vou dizer Para o senhor Que o plano de aula Não está de acordo Com o que está sendo apresentado Então diante Dessa provocação Ao órgão de controle Ele vai até O governo do estado Mediante os atos Jurídicos legais Para perguntar Do governo do estado Para cobrar Do governo do estado Onde está Esse equipamento Que vocês fizeram Uma compra altíssima E não foi recebido Na escola E o governo Vai perguntar Como é que você sabe Que não foi recebido Na escola Quem me falou Foi o aluno Então quando você Quer saber Se qualquer Do que Qualquer Equipamento Foi recebido Em uma escola De quem é que eu Devo perguntar É do aluno Porque o aluno É quem vai ser O responsável Vai ser a pessoa O cliente Principal na verdade Daquele produto Mas se você faz Uma escola técnica Por exemplo De mecânica Onde você vai ter Lá no seu plano de ensino Que você vai ter A aula de solda E você faz Um curso técnico De dois anos Nunca tem Uma aula de soldagem Se você compra Se você encontra Um amperímetro Que é um material Utilizado Em solda Com uma compra Para aquela escola Você vai perguntar Vem cá E a minha aula De solda Eu sou um técnico Em mecânica Que não sabe Solda Vão dizer para mim Que o produto Não foi comprado Mas está aqui A nota fiscal dele Cadê esse produto Então a partir Dessa lesão Ao erário Já serão geradas Os devidos processos Devem ser gerados Estou falando Em um ato Vinculado Obrigatório Aos órgãos Arroz A dez reais Na outra banca Arroz A cinquenta Para levar Para sua casa Para alimentar Sua família Você vai comprar Por dez Ou vai comprar O mesmo arroz Por cinquenta reais Pois é isso Que aconteceu Mas só que Com o dinheiro Seu Dinheiro do seu Imposto A Secretaria De Educação Do Acre Comprou Um único Kit de física Por mais de Cinquenta e sete mil Reais Exatamente O que você Ouviu Mais de Cinquenta e sete mil Reais Mas a nossa equipe Pesquisou Conseguiu encontrar Esse mesmo Item Esse mesmo Kit Por nove mil Reais Imagina Nove mil Para cinquenta e sete Alguma coisa Está errada Aí né A conta Não fecha E essa Não é a primeira Vez Que a suspeita De superfaturamento Em itens Comprados Pela Secretaria De Educação Do Acre Mês passado A CGU Emitiu um relatório Onde identificou Um superfaturamento De quinhentos e noventa E nove mil Reais Na aquisição De carne bovina Pela Secretaria De Educação Secretário De Educação Aberson Carvalho Tem alguma coisa Errada Nessa conta E não é a primeira Vez que isso ocorre O Norte Investigação Vai continuar Apurando Essas denúncias Que estão chegando Do Acre A nossa equipe Está de olho Um homem desapareceu Na cidade de Santa Maria No Distrito Federal A família pede ajuda Para localizá-lo Acompanhe os detalhes O Grupo Norte De Investigação Segue agora Para a cidade Satélite De Santa Maria Aqui no Distrito Federal Vamos até a casa Da Ana Pereira De Oliveira Que procura Pelo irmão Almiro Pereira De Oliveira Ele está desaparecido Desde o dia último 13 de julho Ana nos conta Como aconteceu E a angústia Da família Com a ausência Do irmão Começou Porque ele foi Trabalhar na fazenda Nessa fazenda De água fria De Goiás Que o nome Da fazenda É Recanto De Goiás Ele foi com o Marcos Que é o patrão dele Que sempre Trabalhou com ele Sempre ajudou ele Fazer bico Que ele não Trabalha fichado Ele sempre fazia bico Aí Depois do Dia 9 Ele foi Quando foi dia 13 Ele surtou E desapareceu E até então Até lá A gente só Recebendo notícia Que está em tal lugar A gente vai Então está rodando Já rodou Água fria Já rodou Recanto De Goiás Já rodou O Curumbá De Goiás Quando é agora O pessoal está Firmando que ele está Na Ceilândia Então a gente Está procurando Está indo todo santo dia E procurar ele E assim Desde o dia 6 No Telebar Da Ceilândia Que viram ele lá Pegaram Avisaram para a gente No Facebook Foi de outro amigo nosso Postando a foto dele Compartilhando a foto dele E o cara falou assim Eu vi ele Me chama aqui Aí Quando na mesma hora A gente soube A gente correu para lá A gente rodou a Ceilândia Inteira A gente não encontrou Mas o pessoal fala Que viu ele No restaurante comunitário Viu ele No hospital de Ceilândia Viram ele Na UPA Viu ele No metrô Que até o cara Me confirmou E falou assim É 80% De chance Que é ele A gente até discutiu Aqui Ele queria Porque queria pegar o metrô Eu não deixei Porque sem dinheiro Da passagem Eles não deixam Aí eu deixei o cartaz E falei para ele Qualquer coisa Se vocês não Poder negociar Chama a polícia Porque os policiais Inteiros Já estão sabendo do caso A gente fez a ocorrência Da civil E da militar Então a gente está Agora aguardando E o que poder fazer E falar assim Está em tal lugar A gente está indo Ela faz um apelo Desesperado Em busca de notícias Que levem até Almiro Pereira De Oliveira É pessoal Estamos pedindo um apelo Pelo amor de Deus Pelo amor que vocês têm Os irmãos Filhos Nós estamos desesperados Atrás do Almiro A gente já Botou um monte de cartaz Pregado No metrô No restaurante comunitário Nos portes Nos hospitais Na UPA Se vocês verem Entre a Ceilândia Ou Sul Ou Norte Por favor No ônibus Por favor Avisa pra gente O telefone está Esse aqui Esses telefones aqui Pode ser qualquer hora Qualquer momento A gente vai atrás dele A gente vai buscar ele Todo santo dia A gente está indo Atrás dele Procurando A gente entra Embocada Embocadas ali na Ceilândia Com medo de levar um tiro Mas a gente está Indo atrás dele E eu peço Pelo amor de Deus A gente está Aflita A gente está pedindo socorro Para encontrar ele E você da região norte De todo o Brasil Está à procura De uma pessoa Um familiar Que desapareceu Entre em contato Com o Norte Investigação Nós iremos divulgar O nosso número é Prefixo 92 99297 2401 Acácio da Silva Lopes 33 anos É procurado pela polícia Do Amazonas Por ter agredido Fisicamente Ameaçado A sua namorada De 30 anos O crime Aconteceu no dia 29 de junho Deste ano Informações Sobre o suspeito Podem ser repassadas No Disque Denúncia Ou pelos números 181 Ou 190 Você que acompanhou O Norte Investigação Muito obrigado Pela sua audiência Você da região norte De todo o Brasil Mande sua denúncia Sua sugestão Olhe o WhatsApp Prefixo 92 992 97 2401 Na próxima semana Estaremos de volta Sempre nos acompanhe Pelas nossas redes sociais Portalnorte.com.br E pela Rádio Norte FM